Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozinhando Comorete Hoje nós viemos com uma receita maravilhosa Uma receita sugerida pelo sabor da carne gourmet Hoje nós vamos fazer uma chã de fora recheada com bacon Uma carne marinada, que é uma maravilha Mas antes de iniciar a nossa receita Eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se E você que já é inscrito, dá um like nos nossos vídeos Compartilhar e deixar aquela mensagem maravilhosa Que vocês tem deixado, tanto de sugestão de receita Tanto de sugestão sobre as receitas que nós já fizemos Que é muito importante E também compartilhar os nossos vídeos Que isso é muito importante Aí sim nós vamos começar a nossa receita Então vamos aos nossos ingredientes Um quilo de chã de fora recheada com bacon 300 gramas de cogumelos Paris e Porto Belo 400 gramas de molho de tomate com ervas Uma taça de vinho seco branco 50 ml de azeite Sal a gosto Então pessoal, iniciando a nossa receita Nós vamos já, com a panela ao fogo Nós vamos dar uma selada na nossa carne Então vamos lá Nossa panela já está ao fogo pessoal Então vamos colocar a nossa carne Ó O cheado, ó Como a nossa panela já está untada com óleo Então aqui nós vamos subir o ovo E vamos selar os quatro lados dessa carne Aí a gente volta Vamos lá Então pessoal Nossa carne, olha aqui Que maravilha Toda selada Vou pegar aqui para mostrar Olha aqui pessoal Toda selada Agora o que nós vamos fazer Nós vamos abaixar o fogo da nossa panela Reservar Reservar a nossa carne E vamos iniciar o preparo do nosso molho Então nós vamos colocar na mesma panela que nós selamos a carne Aproveitando aquela borrinha Um azeite Junto com esse azeite Nós já vamos colocar O nosso chão O nosso cogumelo Aqui nós estamos usando o paris E o portumelo Ok Vamos fritá-lo Dourá-lo bastante Olha que maravilha Pessoal Agora podemos colocar uma pitada de sal Olha que maravilha Que aroma Aqui nós já podemos colocar o nosso molho Que nós preparamos Aqui também já tem receita no nosso canal Misturamos Como o melo Azeite E um molho de primeira qualidade É uma maravilha Podemos subir o nosso fogo A panela já deu uma reduzida na temperatura Olha pessoal Que maravilha Aqui nós podemos colocar o nosso vinho branco seco De boa qualidade Uma taça de vinho branco seco Agora nós vamos esperar Esse vinho O álcool desse vinho Evaporar Vamos lá Então pessoal O álcool já hidroporou Observem Agora é a hora de colocarmos a nossa carne Vamos voltar a nossa carne para a panela Olha que maravilha Podemos colocar mais um pouquinho de sal Para a nossa carne Nosso molho Vamos colocar um pouquinho de sal Vamos agora colocar um pouquinho de água E aqui agora Como nós estamos utilizando uma panela de ferro Nós vamos tampá-la E vamos acompanhar o cozimento dessa carne Ok Uma hora Uma hora e meia Vamos lá Olha pessoal Carne de primeira qualidade Olha que maravilha Vamos aguardar a nossa receita Então pessoal Olha que maravilha Observem A redução do nosso caldo Que ela demorou Duas horas Para ficar bem cozidinha Você também pode utilizar Uma panela de pressão Que aí é mais rápido Observe Olha que caldo maravilhoso Agora Observem A textura da nossa carne Olha Uma massinha Olha Uma massinha Já desmanchando Agora nós vamos Passar a nossa carne Para uma tábua Partir E degustar essa maravilha Então vamos lá Então pessoal Nossa carne Já está na tábua Observem Vamos partir uma fatia Olha Olha que carne Maravilhosa Olha 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 Mais uma fatia Olha pessoal Que maravilha Agora Vamos passar um pedaço Da nossa carne Para o nosso prato Percebem Um molho E agora Vamos degustar Essa maravilha Vamos lá Ó Carne macia Ó Que maravilha E bom apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Essa chão de fora Recheada com bacon Marinada Do sabor Da carne gourmet É uma maravilha É divino Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes de terminarmos Deixe seu like Nos nossos vídeos Deixe seu comentário Que é muito importante Para a gente Compartilhe os nossos vídeos Que isso estará Nos ajudando Muito E nos sigam No Facebook No Instagram E no Twitter Ok Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau